Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Mover, e hoje eu vou falar de Beberrena, nova série da Netflix. Será que ela é baseada em fatos reais? Será que ela é baseada em uma história real? Fica comigo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, aqui tem muito vídeo durante a semana, eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, vem conhecer Beberrena comigo. Beberrena é a nova minissérie britânica da Netflix que é criada e protagonizada pelo Richard Gad, que é um comediante bem famoso lá do país. Essa série aqui tá no top 10 da Netflix já tem uns dias, a sua trama mistura comédia, drama e até um pouquinho de suspense, é bem intrigante mesmo, bem interessante, e muita gente que se pergunta se essa história realmente aconteceu na vida real, e é isso que eu vou explicar pra vocês. Segundo Richard Gad, em entrevista à própria Netflix, Beberrena é sim baseada em uma história verdadeira. Segundo ele, a série é baseada em suas próprias experiências pessoais, no qual ele afirma que isso poderia ser uma boa história durante todo o sofrimento que ele estava passando. Durante uma entrevista ao The Morning, ele também explicou a extensão de sua experiência de perseguição que é bem demonstrada lá na série. Segundo ele, ficou bem ruim, ficou implacável praticamente, e uma etapa, segundo ele, era como um ataque a todos os sentidos em todos os meios, que vinha desde e-mails, telefones, tudo. Parecia um verdadeiro bombardeio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí ele acabou mudando o nome e a aparência de sua perseguidora para Beberrena, é daí que vem o nome da série. Ele também falou sobre a possibilidade de processar essa pessoa na vida real, mas ele disse que a polícia acabou não levando tanto a sério na época e ficou por isso mesmo. No final das contas, Beberrena é uma série que mergulha na esfera emocional e psicológica da perseguição, oferecendo uma perspectiva bem íntima e envolvente de uma história, sim, verdadeira. Então Beberrena é sim baseada na história do próprio protagonista que a gente vê lá na série, o Richard Gad, o ator que interpreta o personagem principal. Mas aí, você gostou de Beberrena? Você sabia que tinha uma história real por trás dela? Comenta aí pra gente saber, vamos falar sobre ela. Quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, tem muito vídeo ainda por vir. É isso, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri